O clube para o sucesso é ser uma família e ir direto para um objetivo. Com essa possibilidade de colocar o Ares na história, esse novo Ares, esse novo capítulo do Ares. Firmar esse novo passo, esse novo Ares. Colocar todos os clubes em um nível mais alto. O Ares é uma família para mim, tipo uma segunda família no Cipro. Para mim, as emoções para essa temporada são muito bem. O Ares saiu que o Ares saiu da primeira categoria. Fizemos um projeto muito bom e conseguimos colocar o Ares no cartão. A atmosfera do público no domicilio foi muito especial. É um momento que eu gostei muito, então espero viver com o Ares. O o que é assim? Mas o que é uma família pra mutir? O que foi que eles foramuff deploy? A praícia saiu da frente. O que o que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? E o que é isso? É uma equipe que deseja escrever um novo histórico e conseguir um grande sucesso. Eu acho que não me lembro, mas não me lembro, mas não me lembro. Para todos os fãs de Ares, nós te amamos muito, obrigado. Eu tenho certeza que você terá muitos sucessos com o nosso clube no futuro, porque o futuro é brilhante.